Quando a gente se apaixona Só pra se declarar Até que essa pessoa vacila E te vai chorar Tá vendo esse copo na mão? É meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso eu bebo mesmo pra calmar meu coração Tá vendo esse copo na mão? É meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso que eu bebo pra calmar meu coração Essa é a pegada de Paulo Andrade e Gabriel Quando a gente se apaixona pede a direção Fica bobo flutuando com os dois bés no chão Liga toda hora pra saber se está tudo bem Ultrapassa os limites da imaginação Manda flores, faz poema em forma de canção Só pra se declarar Até que essa pessoa vacila E te vai chorar Tá vendo esse copo na mão? É meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso que eu bebo mesmo pra calmar meu coração Tá vendo esse copo na mão? É meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso que eu bebo pra calmar meu coração Tá vendo esse copo na mão? É meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso eu bebo mesmo pra acalmar meu coração Tá vendo esse copo na mão, é meu jeito de sofrer Por isso que eu bebo, bebo só pra esquecer Um louco apaixonado curtindo a solidão Por isso que eu bebo pra acalmar meu coração Por isso que eu bebo pra acalmar meu coração Por isso que eu bebo pra acalmar meu coração